Liliane Martins, Paulo, boa tarde, doutor, tem uma cunhada que vive aí e se casou recentemente, ela já está se legalizando, tem um problema de tirar o meu visto, já que ela ficou por um tempo ilegal? Então vamos falar assim, doutor, se eu tenho uma família, um amigo, alguém aqui, que se procurarem, vai linkar a mim, só que essa pessoa está morando ilegal aqui, lá no Brasil, quando eu for tirar, vai dar algum problema, eles vão descobrir, ou se eu falar, eles vão ficar bem da vida? Olha só, na aplicação, no DS-160, tem um quadro específico para listar os parentes que você tem vivendo aqui, qual é o status imigratório deles. Se eles têm status de residente permanente ou cidadãos americanos, não é problema. Se esses parentes estiverem ilegais, isso pode impactar a concessão do teu visto, porque a ideia do consulado é, se você tem um parente que está aqui ilegal e você está vindo para cá, talvez você esteja vindo para a mesma finalidade, ficar ilegal. Então negando o visto para quem está no Brasil é uma forma de manter a família separada e indiretamente tentar forçar a pessoa que está ilegal aqui a retornar para o seu país ou a tentar se legalizar conformando-se a lei e achando uma forma que possa resolver o problema da legalidade. Mas pode sim impactar. E mais, se você omitir na sua aplicação de visto ou mentir que não tem nenhum parente quando tem, isso torna o estrangeiro permanentemente inadmissível, tá? E não pode entrar pelo resto da vida. Então fale a verdade, ou se for o caso, espere a sua cunhada se legalizar, ter o Green Card em mãos, aí você vai dizer de peito cheio. Tenho sim uma parente que mora lá, é minha cunhada, e ela está com o Green Card, ela é residente permanente e vive aí. E se eu não sei? Se realmente eu não sei? Diga que não sabe. O consulado vai saber. O consulado vai saber, eu não sei. Não tem problema, fale a verdade, é isso aí.